Ricardo, realmente temos muitos conceitos sobre negociação, mas quais são os principais princípios? Bom, as ideias sobre negociação, as orientações sobre negociação, elas estão presentes ao longo da história de forma marcante. Agora, eu gosto muito e eu tenho trabalhado divulgando muito as ideias de dois autores que buscaram pegar o melhor daquilo que se praticava e tentaram entender uma lógica existente nas ideias. E o resultado desse trabalho é um livro clássico, que eu recomendo. Está procurando um livro de negociação para ler? Compre esse livro, Como Chegar ao Sim. Esse é clássico e ele foi escrito por Roger Fischer e William Uri, professores de Harper. Nesse livrinho, os autores vão dizer que, ao conduzir uma negociação, ao realizar uma negociação, você, que vai negociar, precisa ficar atento a quatro princípios. Então, olha que bacana, não é um modelo cheio de firulas, não, eles sintetizaram em apenas quatro princípios. Quais são os princípios? Primeiro princípio, e aqui não é por ordem de importância, mas é, temos que começar por algum, não é? Então, o primeiro princípio é concentre-se nos interesses, não nas posições. O que quer dizer isso? Reflita quais são os interesses seus e do outro. Mapeie os interesses adequadamente, porque são os interesses que vão permitir a construção da parceria. E, ao fazer isso, separe as pessoas do problema. Segundo princípio, separe as pessoas do problema. Eu posso ter ideias diferentes das suas? Nós somos pessoas diferentes? Eu posso ter lembranças ruins do meu relacionamento com você? Eu posso ter ouvido histórias que não são adequadas sobre você? Que que dizem os autores? Amigo, separe as pessoas do problema. Concentre a sua atenção no problema. Ataque o problema, não as pessoas. Busque construir soluções. Veja no outro um parceiro, não um inimigo. Separe as pessoas do problema. Administre as emoções. Terceiro princípio, crie alternativas. Não vá com uma resposta pronta na cabeça. Você pode até ter preparado, você tem propostas, você tem alternativas pensadas. Maravilha, tem que fazer isso mesmo. Mas, na hora da negociação, esteja aberto para pensar possibilidades. Crie alternativas. Não se contente apenas com uma possibilidade. Pense várias possibilidades. De repente, você pode inovar, você pode melhorar o resultado. Informações novas surgem durante a negociação. Esteja aberto, crie alternativas. E, por fim, tenha critérios justos para tomada de decisão. Busque indicadores de mercado. Tenha informações que permitam você aferir se aquela proposta é boa ou não. Tenha critérios lógicos, objetivos, que não possam ser contestados, porque não é porque eu quero, não é porque você acha, mas esta é a prática, este é o valor atual. É assim que as coisas estão se dando, existe um histórico. Tenha critérios válidos. Então, veja, quatro princípios. A partir desses quatro princípios, muitos livros, muita teoria, muitas aulas foram construídas tentando ensinar a aplicação desses quatro princípios.